Ei, meu parceiro, nega x-pai, é nóis Aí, bagulho é doido, meu parceiro, já chego mandando o freestyle Tá ligado, mano, que eu animo esse balho Tu é gordinho, tu é feio, é o kit, não é o kitkat Você veio do punk, parece com o chueque Se liga na parada, mandando improvisado Mandou, parceiro, eu chego mandando com os aliados Sabe por que tu fuma, mamona? Tu é o chueque, tu é a bicha e a cabaça Não come nem a fiona Se liga, meu parceiro, eu não sou verdadeiro O nego drama vai rimando a todo o Rio de Janeiro E isso é freestyle, bolgado com os aliados Tá ligado, meu parceiro, eu chego aqui no artefato Sabe por que eu sou sujeito homem? Tua teta é pra fora, igual a cara de cone Se liga na parada, eu mando na levada Meu parceiro, eu vou chegando, mandando sem temporada Eu remo no momento, chego aqui desenvolvedo Tá ligado, meu parceiro, esse aqui é o argumento Sabe por que eu sou sensei Pegou o pimo de boliche, pum, caiu e derrubou Tirei tudo e resolvi, serviço magnético, vai ter serviço magnético Eu me entendi, eu me entendi Sué que me entendi, sué, o pimo de boliche Yau yau, yau yau, na satisfação Aí, meu amado é deficiante Não sofro o pimo de boliche, mas te falar de pimo, também entendi Aí, só que eu sou fio, pimo de pão Eu soube que eu levanto esse cara é pior Mas o fortalece, as o fortalece O nego deu, mas no escuro, nunca o pão é Mas o fortalece, as o fortalece Mas o escuro, eu acho que eu depor como um gigante Eu já tenho dó de tu Nessa batalha sabe que eu já vi lá do GRJU Meu dente dá oi, o outro dá tchau Nunca vi o peito de uma nojinha, polícia se acha chival Aí, olha aí, idiota Que nessa batalha, mano, sabe que você só faz boboca Mas não, mas eu, te dou um murro Só que eu sou chileque, tô enviando o estado no cupo burro Mas atenção A direção da batalha, mano, em boca, minha opção Porque eu jogo só de strike Eu não sou um pimo de boliche, malabaca, eu faço strike É 45, mais 45 Vem, 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 vem E aí, nego drama, tipo assim, ó Tipo assim, ó Então, nego drama, maneio o seu flow Então, nego drama, o racional, ouvintinho é o som do show Aí, hoje eu te gasto Nessa batalha, mena, cê sabe que hoje eu sou seu carrasco Aí, eu sou seu carrasco Hoje o Magneto, o Esculacho, o Ebreze e o do Vasco Ó, vou gastar no fim E nessa batalha, mano, sabe que tu não é MC Sou Magneto, gasto no instrumental Se eu, o Vasco, mas hoje cê morri antes da final Aí, não, morão, a chama de fé E se fosse, afinal, danitado e a serviço Porque, entende a resposta Afinal, eu, Vasco, bota fogo de bota fogo, tu gosta Que teですか Se eu, o cara que é legal E aí, quem é que é que faz isso? Eu, o Joaquim Arradon Eu não sei, eu tô ganhando que eu tô achando E você, o Rafael, o computador sabe que tu é cuzão Por que só 돼ia Vem rapaziada Azo que é o talento, azo que é o talento Seu peito batendo parece um bate-peg Se liga na parada, eu vou pegar na rata Meu parceiro eu vou mandando aqui sem decorada Falou de pó, cortou foto Carilhei a vez tirar coelho pra ver se ele fica bagul Se liga na sensação, carota o tronculão E isso é cristal, eu chego aqui com dimensão Você falou de preto, chega o seu caminho Valeu, mano, brisqueza, lá do jogo dos pontinhos Se liga na parada, eu mando na levada Meu parceiro eu chego mandando sem decorada Eu sou um negro, drama não se engana Do time levada, nem vinha, chama e remando aqui toda semana Sabe por que? Eu mando papo torto Você é burro, imagina você pajado pegando fogo Caramba, parceiro, esse é o dialeto Conta foto e você é a mesma coisa que queima cerro Upa, acaba, eu mando na levada Meu parceiro eu vou chegar no mandano sem decorada Sabe por que, parceiro, neguinho, tô tranquilão Tu é gordário, 19 pneu e step de caminhão Giorgão, 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 giorgão Giorgão, 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 giorgão Giorgão, giorgão, giorgão Giorgão, giorgão, giorgão Já vou julgar direto. Pode ir direto, se quiser, terceiro. Por mim foi. Por mim foi. Barulho, quem gostou da rede do freestyle da MC Nego Drama? Barulho para MC Magneto! MC Magneto! MC Magneto! Barulho para Nego Drama! MC Magneto! MC Magneto! MC Magneto! MC Magneto! MC Magneto! Terceiro round. Quem terminou começa. Nego Drama. Um minuto e meio. 4x4. O que vem? O, 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 o. Aí parceiro, eu encontro ao pulão. Você, Fajado, foi brigado. Seu gorra, deu tsunami do Japão. Se liga na parada. Romado na levada. Nego Drama vai chegando. Parceiro, seguiu o coração. Aí na moel, a rima é tática. Você fugiu logo, toda a retidão da África. Aí na moel eu vou gastar. Só usa as rimas pro Fajado, não cansa de decorar. Bagulho é doido, falou de África. Tu tá ligado? Nego Drama vai daqui na tática. Sabe por quê? Eu sou sujeito homem. Vou ser gordo. Correna tá dizendo. É pra matar a sua fome. E a barra de favela, eu não posso até dizer. É o corretor dessa gazela. Aí, tu conhece o viola do Magneto na batalha de quebra. Ele tem desastre. Ah, vacilão. Bagulho é muito doido. Nego e outro troco, lão. Só me dá da frente. Na levada eu esqueci o ataque, mas eu chego na improvisada. Ah, falo pra tu. Você não é uma gazela, você é o Submafu. Amor eu, eu sou o terceiro. Sou a roda de caminhão. Não marca no cu de outro pelo. Bagulho é doido, Submafu. Na moral, vai tomar no olho do seu cu. Bagulho é muito doido, é o kit não kit cat. Você quer gastar quem? O baleia do Flapjack. E o Magneto vai gastando aqui na improvisação. Aí, entende a resposta. Vai tomar no cu, eu nunca vou fazer aquilo que tu gosta. Bagulho é muito doido, meu parceiro. Eu mando aqui, não proceder. Se liga, vagabundo, eu mando aqui no improvisado. Calma, meu parceiro, eu mando aqui com os aliados. Sabe por quê? A vigância é plena. Quer gastar quem? O turquinho da telecena. Aí, você começa a rir. Só um pouquinho, mas já esqueça. Você precisa de Jack D. Aí não morreu, sua voz é do rude. Hoje você tá fudido. Vai apanhar mais do que apanhar o rude. Jack D. Ai, bendito! Apagio é da última batalha da segunda fase. Última. Eu quero saber. Perro do que gostou mais da rima do MC Magneto. É poder, é poder. Perro do que gostou da rima do MC Peiyeto. Eu quero saber. E aí, quando vai. Parulho quem gostou da rima do MC Magneto